Bom dia, estamos de volta direto do centro de Manaus para falar sobre a reabertura dos comércios. Os comércios de ruas que já começaram a funcionar desde as 9 horas da manhã desta segunda-feira, dia 22, e devem funcionar até as 3 horas da tarde. Shopping centers também já devem começar a funcionar a partir das 10 horas. São exatamente 10 horas e 3 minutos, então neste momento os shoppings também devem estar abrindo suas portas e devem ficar funcionando até as 4 horas da tarde. Aqui no centro já tem uma grande movimentação, as pessoas começam a circular, aproveitam para fazer as suas compras porque estavam impedidas há muito tempo, e os comerciantes que já estão por aqui também colocando as suas banquinhas, e você vai acompanhando tudo isso aqui através do portal CM7. Olha, a gente vai mostrando para você, já tem muita coisa à exposição aqui, os vendedores que já estavam ansiosos para voltar e realizar aí os seus trabalhos, não é mesmo, minha flor? Com certeza, bom dia. Agora, a partir daqui, tomar todos os cuidados e conseguir fazer a sua venda? Com certeza, para a gente continuar trabalhando, né? Levando o sustento para casa. Com certeza, é verdade. Isso aí, qual o seu nome, amor? Ana. A dona Ana, assim como outros comerciantes, já estão por aqui também, olha, todo mundo já usando máscara, todo mundo aqui fazendo aquela movimentação, e os clientes também já se fazem presente, viu? O pessoal já está por aqui passeando, aproveitando para fazer as suas compras, e a gente vai mostrando para você como está a movimentação aqui no centro de Manaus. Vamos levando para você ao vivo, você vai compartilhando a nossa transmissão. Claro que tem aquelas pessoas que já aproveitam para tomar o café da manhã antes de sair e continuar aí fazendo as suas compras, e você vai observando através das lentes de Tasso Pierre como está a movimentação aqui no centro da cidade. Vamos tentar aqui localizar, mostrar aqui para vocês como é que está a movimentação, para você ter uma dimensão, Tasso Pierre que já vai se posicionando aqui. E aí vale lembrar para quem está em casa, para que você fique por dentro aí de como é que está acontecendo essa flexibilização no decreto, é importante dizer para você que todos os comércios de ruas passam a funcionar hoje, a partir das 9 horas, isso vale por 7 dias, e aí pode ser renovado ou pode ser que haja aí um fechamento novamente. A gente torce que não, né? Para que as pessoas consigam continuar trabalhando. E aí eles ficarão funcionando até as 3 horas da tarde. O toque de recolher continua, tá gente? As pessoas devem parar de circular a partir das 7 horas da noite até as 6 da manhã. E também a gente vai mostrando para você ao vivo, através do seu portal de notícias, você vai compartilhando, já vai participando aqui conosco de toda essa movimentação. A gente vai aproveitar aqui para entrar e falar com quem está conosco. Olha lá, gente, por aqui já está acompanhando a nossa transmissão a Maria Ferreira, acompanhando a nossa transmissão o Fredo Soares também aqui com a gente, Marluce Pinheiro aqui com a gente. Tem muita gente acompanhando, você que já está aqui olhando como é que está funcionando o comércio, que volta a participar e aí os comércios começam a deixar também um aviso, como esse aqui, o uso de máscara é obrigatório dentro das lojas, segundo o decreto. E aí as pessoas tentam fazer aí o trabalho direitinho, os funcionários todos devidamente equipados, um trabalho que foi feito para tentar minimizar aí a questão da transmissão pela Covid, e as pessoas tentando também realizar todos os procedimentos com a tentativa de voltar ao trabalho, viu? A gente vai aqui falando com você, vai compartilhando essa transmissão, você vai vendo a movimentação aqui diretamente dos centros de Manaus e a gente vai falando com as pessoas aqui para levar para você informação ao vivo. Muitas pessoas já estão circulando aqui no centro da cidade, a gente vai vendo aqui os funcionários, as pessoas que já estão trabalhando, trabalhando, levando aqui a promoção. Já está todo mundo aqui preparado, todo mundo estava ansioso para voltar a trabalhar. Como é que está agora? Já vi você chamando as pessoas. Legal, está tudo bem agora. Quem vem, vende máscara, que vai ser bem atendido? Com certeza, com certeza. Álcool gel, tudo, 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 tudo. Como é que chama os funcionários? Como é que chama os clientes agora? Faz aí, faz para a gente ouvir. Pisa, bermuda, atacado e varejo aqui, hein? Aí, gente, qual é o seu nome? Diego. O Diego, que já está chamando para venda, para você que quer vir aqui, não esqueça de tomar todos os procedimentos necessários. E se você não precisar vir ao centro, não venha, viu, gente? Só realmente saia de casa quando for preciso. Mas aí, se você quiser, é só você fazer todos os... Tomar todas as precauções, usar máscara, álcool gel, evitar aí vir o número de muitas pessoas, né? Várias pessoas de uma mesma família. Tente vir somente uma, para que a gente não precise ver o centro completamente lotado. E assim, a gente não precise também ter que noticiar aí a questão do aumento do Covid novamente, já que a gente está saindo da fase roxa para a fase vermelha. A gente vê uma flexibilização mais no decreto do comércio. E a gente falou com alguns comerciantes. Aí, para você que está entrando agora, para ficar por dentro dessa flexibilização, a gente informa você, viu? Os comércios de ruas que passam a funcionar das 9h até as 15h. Os shopping centers que abrem a partir das 10h da manhã vão até as 16h. Os restaurantes que já não estavam mais atendendo as pessoas no local, eles podem agora oferecer o estabelecimento aberto a partir do momento em que eles atendam no máximo 50% dos clientes. Aí sai aquela quantidade e volta outro. E aqui o centro de Manaus, a partir das 9h, e outros comércios também já estarão funcionando até as 3h da tarde. Vamos agradecendo a participação de você que está nos acompanhando, de você que está acompanhando aqui a movimentação dos comerciantes que já estão se organizando para receber os seus clientes. Eu me chamo Vanessa Oliveira. As imagens de Tassi Pierre, Portal CM7, Manaus e o Mundo, cabem aqui. Obrigado. 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 Obrigado.